No ano passado, terminou com a gente cheia de planos. A gente agora vai ter um santuário para resgatar animais que sofrem em zoológicos, em circo. E logo veio a pandemia, e logo a minha vida, e a vida de todo mundo, virou de ponta cabeça. Eu não posso ajudar mais ninguém, tô cheia de bicho aqui. Comecei a receber muitos pedidos do pessoal da região do Portanal. Nós estamos assistindo a um desastre. A gente não consegue mais ver o horizonte. E a gente só vê cinza de destruição. Tem uma onça ferida aqui, é isso? O isolamento fez com que tudo praticamente parasse, né? Os resgates, as adoções, os eventos. A gente doou 200 esse ano, foi muito. E a gente vive de doação. E normalmente a primeira coisa que as pessoas fazem numa crise é parar de doar. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Inacreditável! Os animais não pararam de sofrer. Não é fácil ver o Instituto desse jeito. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Para que o final seja feliz dessa triste história.